Música Só não sou eu Tá boa? Música Música Vamos pra dar um destaque maneiro Vamos botar a mesa Quer botar a mesa? Quer botar a mesa, o Eduardo? Quebra um monte Foto, precisa montar Ah, acho que ele permite a gente botar só a mesa Só pra dar uma... tirar uma chica Então, mas tu pode botar aqui Aí é só puxar o fio Não, não, não precisa ligar não, cara Só quando botar a mesa Daqui a pouco a gente fazer uma foto com a mesa, entendeu? Em vez de ficar segurando Ele tem a mesa aqui, pronto Você precisa nem ligar ela Mas se tu quiser não vai ligar Vai botar um cabo, pode dizer que tá ligado Tem um cabo ali Bota o cabo, bota o cabo do fonte preso, né? E pronto Já dá um efeito maneiro Vai comigo